Eu gosto de sentar no banco da praça Pra ficar olhando essa gente que passa Todos os dias correndo na rua Eu fico pensando pra que tanta pressa Ainda bem que eu não estou nessa Você decide como ficar na sua Eu fico cansado só de olhar Levanto do banco e vou embora Eu preciso agora descansar O relógio humilde está na hora Eu fico na minha, mas eu observando Presto atenção e eu fico pensando Para tirar conclusões dessa vida